Música 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 Olha lá o Barbosinha Olha o Barbosinha Gol do Praia Finalização o passe estava muito longe Olha o Barbosinha Gol do Praia Barbosinha de novo Janta por dentro com o Vinescola pisou o gol Gol do Praia Clube Boa trama pela ala esquerda Bola no fundo de quadra que o Vinescola pisou com maestria E o Hugo pega de primeira para o fundo do gol Sem chance para o Olavo O Praia Clube faz o terceiro Raul Tentou trabalhar por dentro Por ali Pedrinho Escapou da marcação Gol Do Praia Clube Pedrinho Pedrinho Saiu hein Olha o Vines Para sair mais um Defesa do Olavo Sobrou por ali o William Hugo nela Gol do Praia Clube Gol do Praia Clube Hugo marca o seu segundo gol do jogo Quinto do Praia Clube Na roubada de bola o Jaraguá estava saindo para o ataque Deixou a defesa ali completamente desorganizada É Vamos lá Vamos lá